Para você que está curioso para saber como é que o Galaxy M22 se sai em jogos, este vídeo foi feito exclusivamente para você. São mais de 5 testes com excelentes jogos competitivos para você conferir aqui e ter a noção de como o celular se sai. Então, solta a vinheta e vamos conferir toda a análise agora. Então, vamos começar aqui os testes de jogos no Galaxy M22 com o jogo Geist Impact. Um jogo que vocês pedem muito análise aqui no canal sempre quando eu trago um celular novo. E aí você já consegue agora ter uma noção de como é que fica a qualidade de imagem no Geist Impact, já que temos aqui no Galaxy M22 uma tela Super AMOLED na resolução HD+. Esse jogo tem uma qualidade de brilho e de contraste de cores bem grande, então fica muito boa para a gente ter realmente uma noção da sua qualidade e também a fluidez do celular, já que temos aqui dentro o processador Helio G80, que na minha opinião poderia ter sido um processador um pouco melhor, embora o LG 80 seja interessante para a linha M. E no caso, o Galaxy M22 poderia ter trago um processador mais potente. Mas você de casa pode me dizer o que está achando aqui da fluidez no Galaxy M22. Eu particularmente, eu percebi um pouco de lag em alguns poucos momentos, mas o jogo não é tão fluido assim. Infelizmente, não temos ainda o Game Plugins para saber o FPS que fica aqui no jogo com o aplicativo, então você tem que realmente, no olho, ter uma noção de como é que você acha que está a fluidez dele. Embora dá para perceber que você consegue jogar aqui tranquilamente o Geist Impact, espero que também ocorra do mesmo jeito com os outros jogos que eu irei aqui mostrar, o jogo acabou entrando em uma cutscene, mas você já conseguiu ter agora uma noção de como é que fica o Geist Impact, e vamos para o próximo jogo. Agora vamos dar uma olhada no Free Fire, como é que fica a fluidez aqui no Galaxy M22. Enquanto está aqui carregando, eu quero lhe mostrar um acessório que eu comprei na AliExpress, ainda não testei, vai ser a minha primeira vez agora testando, vou aproveitar aqui esses testes de jogos para ver como é que se comporta no Galaxy M22. A proposta desse produto, né, é ajudar a você ter uma experiência melhor ao estiver jogando, porque o seu dedo não vai ficar suando e nem escorregando aqui na tela. Vou testar e já vou também dizer a minha opinião sobre o que eu estou achando nele. Foi bem baratinho, vou deixar links na descrição, tanto da AliExpress como também na Amazon, porque assim, ó, como é fácil de colocar, você só coloca aqui no seu dedão ou outro dedo que você utiliza para jogar, e assim você vai ter uma... A ideia, né, é ter uma experiência melhor, o seu dedo não ficar passando, muito escorregando, e você acabar não fazendo uma ação ou fazendo uma ação indesejada. Beleza, coloquei, vamos aqui agora testar para ver se ele fica bom mesmo. Vamos lá, e vamos já ver a fluidez do Galaxy M22 com o Free Fire, um jogo aí que todo mundo gosta, né, um jogo competitivo demais, e eu sei que você deve ser também muito fã dele. Então vamos aqui já começar e ter uma noção como é que se sai. Olha, ah, ah, esse produto, esse acessório aqui em si, eu estou achando ok, nem melhor, nem pior, é uma sensação diferente. Claro que eu vou ter que ter um pouco talvez de noção, talvez nos próximos jogos eu consiga ter uma noção melhor e trazer mais detalhes. Mas até o momento, sim, é legal, ele traz um pouco mais de sensibilidade até, enquanto eu estou aqui jogando, eu consigo fazer os movimentos um pouco mais rápido, eu estou sentindo isso, né, e ele foi tão baratinho que acho que até compensa realmente qualquer pessoa comprar até mesmo para testar. E aí, o que você está achando do Free Fire até aqui em relação à fluidez? Eu estou achando até bem legal, eu coloquei tudo na qualidade máxima para realmente forçar bastante o processador e assim saber também se aqui o celular vai ficar esquentando, espero que até eu terminar esse vídeo ele não esquente, dando a entender, né, que você consegue jogar por um tempo sem ele ficar esquentando, mas ao longo do tempo a gente vai saber isso daí. Caso você queira também ver os outros vídeos de análise que eu já fiz aqui do Galaxy M22, eu vou deixar o link também na descrição dos outros vídeos, uma playlist sobre eles, que assim você sempre fica antenado de toda a opinião que eu trago, deste e outros celulares também. Vamos lá, já peguei aqui bastante coisa, agora vamos para a ação, vamos ver se tem alguém aqui e assim a gente vê como é que o Free Fire fica no Galaxy M22. E olha lá, cadê? Temos alguém, temos alguém por aqui, deixo aqui para cima para conseguir ter uma visão melhor, né, mas eu acho que está vazio. Eu acho que só estarei aqui e não estou vendo absolutamente ninguém. Já que eu não estou vendo ninguém, vamos fazer uma açãozinha aqui só para ver como é que fica a hora. Opa, olha lá, olha lá, olha lá, vamos lá. Ixi, é bom demais, hein? Fui rápido demais, hein? Você está vendo que a fluidez até que me ajudou agora aqui, né? O cara estava vindo, mas eu consegui ser mais rápido do que ele. E você que gosta de um competitivo e gostou do Galaxy M22, talvez ele possa ser uma opção para você. Muito legal, já deu para ter uma noção aqui no Free Fire como é que ele se sai, então vamos para o próximo jogo. Agora vamos dar aqui uma olhada no jogo Asphalt 9, um jogo também muito bom, principalmente para a gente ver os contrastes de cores, já que ele traz um nível de qualidade de imagem muito boa. E eu coloquei aqui tudo no máximo, viu? Eu deixei realmente para forçar aqui o processador, tudo no máximo, e assim a gente ter a maior experiência e realidade possível com o Galaxy M22. O que você está achando até aqui da qualidade de fluidez em todos os jogos? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários para eu saber o que você acha. A jogatina está boa, mas ela vai ficar melhor depois que você se inscrever no canal e ficar ligado em todos os testes de jogos que eu trago aqui dos celulares que são lançados. Então vai e se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar antenado de todo o conteúdo que eu trago aqui. E vamos agora continuar para ver como é que o Galaxy M22 se comporta em outros jogos. Agora vamos dar uma olhada aqui no Call of Dudes, conhecido também como COD, né? Vamos ver como é que o Galaxy M22 se sai aqui dentro dele. E olha, uma coisa que eu acho interessante aqui falar, com relação aqui ao acessório para jogar junto com um dedo, ele está até bem interessante, realmente está achando uma sensibilidade boa, principalmente em jogos FPS, aqui como o COD, né? E é competitivo também, eu consigo ter uma velocidade um pouco maior para o movimento de câmera quando eu estou com ele do que quando eu estou sem. Então isso realmente é uma boa facilidade. Eita, os carinhas já estão aqui, os carinhas já estão aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, deu certo, hein? Para eu continuar aqui o vídeo, me manter com vida e falar aqui no vídeo, vamos lá. E vamos ver como é que continua aqui se saindo com o Galaxy M22, até que eu estou indo bem, viu? Estou achando que eu estou indo bem, comenta aí para mim. Poderia ser melhor, Elisio? Pô, brincadeira, você não está indo tão bem assim, não. Mas agora a gente consegue ter uma noção, olha, sinceramente, eu estou achando até a fluidez também boa, coloquei aqui também tudo no máximo. É, embora a gente não consiga, né, ter a noção de FPS, devido a gente não ter aqui o Game Puglings, né, para poder instalar, e eu também não queria utilizar outro aplicativo, né, eu gosto de utilizar sempre um aplicativo seguro para instalar nos celulares, e recomendo que você faça o mesmo. É, e não consigo agora ter a noção, eu sou realmente de olho. E aqui de olho, embora não esteja na maior fluidez possível, ela está muito boa, principalmente... Eita, deu ruim. Principalmente combinado a tela, né, de 90 Hz que temos aqui dentro do Galaxy M22. Essa combinação está trazendo uma experiência legal, na minha opinião, pela proposta do celular. É claro que agora que o celular foi lançado, ele está um pouquinho caro, né, na casa dos 1.500 reais, mas ele é por 1.250, 1.300 reais, pode ser uma boa opção para você, que está assim até procurando um celular legalzinho, e que tenha uma experiência também boa em jogos. Mas conta aí para mim nos comentários, o que você está achando do Galaxy M22, de verdade? Eu quero saber a sua opinião real. Eu acho que dentro de código, já deu para ter uma noção, então vamos para o próximo jogo. Agora vamos dar aqui uma olhada em PUBG, outro jogo competitivo que vocês também pedem muito para eu sempre trazer aqui um teste no canal. E aqui a gente já vai conseguir ter uma noção de como o jogo se sai. Ele teve um carregamento rápido, a fluidez para mim foi boa. A qualidade de imagem também está no maior possível aqui para o jogo. Acho que eu acabei não comentando, mas lá no Call of Duty também eu deixei tudo no máximo possível. Então agora você consegue ter uma noção de como é que o jogo se sai. Infelizmente aqui parece que eu não tenho... Opa, tem sim, tem gente ali, mas eu não estou podendo fazer nada nas minhas condições atuais. E eu queria até saber de você, qual jogo você prefere mais? Free Fire ou PUBG? Comenta aí para mim, deixa a sua opinião, porque eu realmente fico às vezes curioso para saber aqui da galera que está sempre antenada no canal que jogo ela mais prefere. E aí você agora está tendo uma noção, vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá certo, hein. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Eita, achei que eu consegui. Acho que deu certo, vamos lá. Está quase, está quase, está quase. Acho que vai dar, hein. Eu acho que já está na mão, está na mão. Vamos lá, ó, ó, ó. Aê, deu certo. Beleza. E aí, o que você acha até agora do PUBG na qualidade de imagem, na qualidade de FPS? Eu achei que o Free Fire, ele estava com uma fluidez um pouquinho melhor, mas é praticamente a mesma coisa. Eu espero que o Game Plugin saia logo, eu posso até trazer um novo vídeo de teste de jogos para você. Se você quiser dar, comenta até aí para mim que você gostaria de um outro teste, que aí a gente consegue ter uma noção melhor realmente como o Galaxy M22 se comporta. Aqui parece que eu já estou sem ninguém para fazer uma açãozinha, um teste melhor aqui de FPS quando nós estamos na ação, mas já conseguimos ter aqui uma breve noção de como o PUBG se sai no Galaxy M22. Então vamos para o próximo teste. Agora vamos dar aqui uma olhada no jogo FIFA, um outro jogo também legal para a gente ter uma noção de como é que fica a fluidez aqui no Galaxy M21 e também a qualidade de imagem, né, que você vê que é um local também bem com bastante contraste e assim, embora tenha muito verde, né, a gente consegue aí ter uma noção. Eu queria saber de você, você curte jogar FIFA? Seja no celular, seja no videogame ou no computador? Eu particularmente gosto muito, se deixar eu fico horas jogando FIFA, porque realmente é um jogo que para mim é muito bom, embora, né, seja só sempre a mesma coisa, ou futebolzinho, mas também é muito competitivo, eu acho muito legal. Então eu queria saber de você também, se você gosta demais, olha só o que acabou de acontecer. Eita que eu estou perdendo. Eu estou perdendo, mas vamos lá, vamos tentar dar a volta e também já junto ter a noção aqui no teste como o Galaxy M22 se sai. Ai, 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 que vergonha, hein, trazer aqui um vídeo para você e ainda por cima mostrar perdendo. Ai, 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 mas, né, é para mostrar a realidade, é para saber realmente tudo o que acontece. Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa. Não deu certo, não deu certo. Vamos ver agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ê, deu certo, aí sim, ó, mas talvez já consegui pelo menos empatar. Já consegui aqui empatar no teste, quem sabe eu consiga ainda dar a volta por cima. A fluidez está bem legal, não estou sentindo realmente nenhum tipo de dificuldade aqui no jogo, ou travada, embora, né, seja o Helio G80, aqui o proceder que nós temos da MediaTek, ele está se comportando muito bem, desde o momento que eu comecei aqui os testes até agora, colocando a mão aqui na traseira do celular, não há nenhum sinal de esquentar, de estar muito quente, né? É claro que dependendo da quantidade de tempo que você venha jogar, talvez isso seja diferente, mas até o momento, até aqui, está tudo com uma temperatura bem legalzinha, sem nenhum tipo de problema. Olha, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais, mas você já agora conseguiu ter uma noção de como é que fica a fluidez. Ele, no modo geral, vai atender para o dia a dia, você vai conseguir sim ter uma jogatina legalzinha aqui com ele, mas não espere realmente altos FPS, embora eu não consegui trazer em detalhes a numeração de cada FPS. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!